Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo o vídeo fazer mais um vídeo aqui para vocês aqui, estou mais uma vez aqui perto onde eu guardo o caminhão na sombrinha, embaixo das árvores aqui, só curtindo aqui, e então galera, eu vou fazer um vídeo rapidinho aí vídeo curto, não é para falar para vocês que eu estou achando que moeu, que o caminhão ele segundo mecânico lá, né, ele deve ter dado problema nos anéis, virou o anel, né, e começou a fumaçar aí eu estou aguardando lá, que ele colocou uma turbina nova lá, né, para fazer o teste, vai montar para ver se foi isso mesmo, né, e aí é pura bucha se aconteceu isso, porque já é caro, né, e ainda está difícil ainda, que essa pandemia sem serviço, e agora que eu comecei, que eu agreguei na empresa para dar uma equilibrada nas contas, aí vai e me acontece isso, né, aí agora eu estou esperando aí para ver o que vai acontecer, né, ele vai, ele vai fazer o teste lá, né, vai colocar até uma hora hoje, hoje é dia 24, até uma hora da tarde, ele falou que monta lá, aí eu vou ver como é que vai, como é que vai ficar lá, né, estou andando aqui, vamos, aí vamos ver, né, galera, se Deus quiser, não, não vai ser não, porque se for anéis, se for anéis aí, galera, aí é pura bucha, aí eu vou, vai ser ruim, aí eu não sei o que que eu faço, mas eu vou falando com vocês aí, vou mantendo vocês informados aí, né, então esse vídeo é só para meio que dar uma atualizada aí no canal, porque eu não estou, não estou postando nada, né, mas é por causa disso aí, galera, porque o caminhão ainda não ficou pronto, uma semana, e ainda não sei o que que é, né, mas eu vou postar o vídeo aí, de como, como é que está a fumaça, aí você comenta aí, curte o vídeo, se inscreve aí no Instagram, dá uma força para a gente aí, galera, que está caindo meus seguidores, já não tinha nada aí, e agora parece que está começando a cair, vamos, vamos dar uma força para a gente aí, beleza? Então é isso aí, galera, já andei meio que dando umas pesquisadas, né, e se for o mesmo anéis, aí eu não acredito que eu gasto aí por volta de uns 15 mil, de 10 a 15 mil, é o que eles estão falando aí, né, mas vamos ver, aqui atrás de mim está a carreta, aqui é melhor para fazer vídeo, né, mas vamos ver, né, vamos esperar aí, para ver se vai dar tudo certo aí, né, se quiser, vai ser coisa pouca, mas é isso aí mesmo, a gente anda, né, coisa que anda, que coisa que não está no seu controle, mas é isso aí, galera, valeu, obrigado aí, vídeo curto aí, só para dar uma satisfação, agora eu vou ir lá em São Paulo, que eu vou, eu vou trocar umas peças que eu comprei aí, eu vou trocar lá, vou comprar uns tapetes para colocar no caminhão, uma ponteira de escapamento, mas é isso aí, galera, fica com Deus aí, até o próximo vídeo, hein, valeu! Então, galera, é, vou postar aí como está o caminhão, e para vocês já ter mais ou menos uma ideia, né, quando acontecer isso no caminhão de vocês aí, aí é duas coisas que você pode olhar, ou a turbina, ou anéis virado, né, e depois que eu estiver com o caminhão, vou dar uma dica para vocês, como que vocês vão saber, é, descartar, se já é anéis direto, ou se é turbina, beleza? Valeu, galera, até a próxima aí, fica com Deus!